Salve amantes do Automobilismo Virtual, aqui que eu falo ao Zaca no canal Dicas F1 para mais um vídeo agora do F1 Manager, o GP de GEDA, depois de fazer qualificação separada do treino livre tentando ajustar o carro dentro do ideal, vamos para uma corrida noturna, a segunda da temporada depois do Sakiro, os dois carros da Aston Martin se bateram, a gente vai seguir uma estratégia aqui interessante agora vamos ver como é que vai ser a punição de grid do Alonso e vamos ver também como vai ser a performance do Stroll com pneus médios pneu macio para o Alonso, vamos para cima com ele bom, GP com situação nublada, 28 graus, céu limpo, resultado de punição de grid, olha, eu acho que a gente larga em primeiro, não é isso? porque parece que o Max teve punição de grid também e o Pérez também a gente trocou câmbio, o Alonso caiu para quarto, não entendi essa punição de grid aqui do Alonso ah, não se aplicar do piloto até essa sessão ok, ah não, ali foi classificatória, tá, agora entendi, entendi, não falou bobagem, selecionou no lugar errado e vamos ver aqui então a possibilidade aí de uma parada estratégia que a Pirelli sugeriu para a gente ali no começo do GP é interessante aqui, ó ó, estratégias esperadas de 21 a 27 a gente não andou bem de pneus duros mas eu acho que talvez a gente vai seguir um a estratégia 1 e outro a estratégia 2, tá pneu médio e duro, pneu macio e duro começar pelo Alonso Alonso talvez consiga andar bem com esse pneu macio fez bons quales vamos lá ó, ele perde 5 posições no grid, entendi ah, então vai clagar em oitavo meter o macio para ele mesmo vamos lá, a estratégia do Alonso vai ser essa a estratégia aqui segundo a Pirelli pneu duro até a volta 20 depois anda 30 voltas de pneu duro acho que não, vai ter a 20, tá ficando ideal aí para o Alonso aqui atualizada a estratégia já o Stroll o meu acerto aqui dos carros tá muito bom o acerto do Stroll não preciso mexer muito confiante combustível eu não vou inventar vou deixar no básico não dá certo e o composto do Stroll vai ser o médio uma estratégia do médio com essa estratégia aqui ó número 2 número A a estratégia A vai ser a do Stroll ele leva esse pneu até a 24 não a volta 1 e aí a parada 2 pneu duro olha o Stroll não consegue não hein Stroll olha o Stroll consegue a estratégia interessante vamos fazer essa estratégia aqui do Stroll eu acredito que vai ter paralisação na corrida vamos de macio mesmo com o Stroll porque eu estou achando que vai ter paralisação nessa corrida se ele colocar o macio é vai ficar no limite essa estratégia eu não estou afim do branco não o branco a gente não andou bem no branco vamos com os dois com o macio aí para ver o que que dá tá vamos com os dois com o macio eu estou achando que o Stroll vai cair muito rendimento ali e aí a gente vê se a gente troca para um pneu duro então vai ser essa o Alonso mais seguro mais agressivo o Stroll tentando se manter com os líderes e aí a gente vai para o pau vamos ver o que vão escolher as outras equipes ó, as equipes são de macio também as equipes na frente vão de macio apesar que acho que o Pérez ali ou o Max vai de pneu médio sai daquela que bateu no muro vai lagar lá atrás bateu, chamou bandeira vermelha lá no P1 esquece do like aí galera comentar que estágio você está aqui no game vamos nos preparar aí para essa grande corrida oito horas da noite lá em Jeddah vambora pode ser interessante hein vamos pontuamos na primeira corrida está valendo suportar a pressão ali do Carlos Sainz Alonso tem que passar logo esses dois carros da Alpine mas por enquanto vamos estudar um pouco a agressividade nesse começo de prova o Stroll se mantendo ali bem com os carros da Red Bull o Alonso pode sofrer uma pressão agora vamos jogar uma agressividade aqui no Alonso e defender posição apertar um pouquinho o ritmo agora porque o pneu está frio o Stroll vai segurando ali na frente dos dois olha como vem a Mercedes ali para cima os dois da Red Bull vão embora isso é muito difícil para o Stroll segurar a posição agora agenciamento de pneu no primeiro setor é muito ruim a Ferrari anda melhor agora a gente pode dar bala subir um pouquinho o Alonso está ficando para trás ali só chegou a 103 agora falta a reta para o nosso carro o Alonso tem condições de passar essas Alpines aí vamos esperar o DRS antes de manter ali o Alonso tem como ganhar a posição dessas Alpines cá atrás da Mercedes e Ferrari ao final da corrida e o Stroll surpreendendo até agora nesse início com o piloto número 1 agora foi difícil para o Stroll suportar a pressão do Sainz com os carros da Red Bull já se mandando o lançamento de RS está bom o Alonso está começando a atingir temperatura o Alonso está começando a atingir temperatura o Alonso está começando a atingir temperatura o Alonso consegue manter ali só que ainda tem o Lúcio na cola o Sainz vai passar, não vai ter jeito a estratégia aqui do Sainz pneu médio também o Alonso está ali com o escudo do Gasly de pneu macia à frente do Ocon tem que suportar essa defensiva aí agora do Carlos Sainz que deve passar com facilidade não sei se é o momento de eu deixar passar vamos dar uma aliviada agora aqui e deixar o Sainz passar não vai dar para defender a posição não vamos dar para defender a posição não ok deixa ele seguir o Alonso está tomando muita pressão agora hein mas ele tem o RS ainda vamos gravar aqui no primeiro setor conservar um pouquinho P8 overall em frente você só tem o Gasly Russell está o carro atrás agora sete décimos o Stroll não passou o Sainz não passou eles não se mandaram vamos fazer a defensiva já que ele não passou agora aberta usa energia agora ok Alonso está tendo problema de gerenciamento ainda puxar mais sim o Alonso vai perder o ritmo ali você pode parar de levantar na costa copia você pode usar tudo de fronteiras copia aqui é o nosso setor ela chega muito rápido olha como a gente abre e não consome não tem não tem aumenta muito temperatura vamos para cima a bateria e passar calma quase teve toque Alonso não deu tempo o Sainz passou boa boa Stroll boa segurou o ataque ele não foi embora ele vai passar o Sainz o Alonso passou vazio vamos olhar mais de perto descendo a reta está dando bobeira ali agora segurar ele no primeiro setor corrida nesse jogo é fundamental olha quanto fica essa briga do Mercedes aqui essa acabou o sétimo lugar ela conserva a temperatura Alonso então faça isso facilmente nas quartas rápidas sim sim ela foi ultrapassada está meio segundo ok vamos atacar ele rapidinho agora 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 é hora de atacar só continuar cruzando agora agride depois a bateria a Mercedes deu mal com o Conn que nem um remédio gerenciando muito bem até agora a Remitrio Conn ali a Stap com uma outra estratégia na bota do Pérez está conseguindo gerenciar a bateria aqui você não pode atacar essa Mercedes ai Alonso vai aqui vai sim, nós achamos que é custo tentar pressionar o Hamilton vai passe bem a Bota do Pérez fica atrás dele fica atrás dele fica atrás dele fica atrás dele isso enquanto isso Alonso vai no voo 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 aqui Alonso vai passar vai passar vai passar Eu estou no meio dos dois, ultrapassado, só um débito. Fiquem de olho ali no Alonso. Apareceu um espaço ali. Eu só sei DRS ali. E o Alonso executa uma manobra maravilhosa. Slow down. Sim. Sim. Sem salvação necessária. Ficou. Ficou em frente. Você pode fazer uma pressa e guarda na energia, mano. Apareceu. O que é isso, velho? Você é louco. Aí não. Aí não era uma hora, né? De atacar. Faça tudo que você pode, amigo. Sim. Segura um pouco. Tudo bem no futebol. Você pode fazer o que você quer para a velocidade. Passou. Vem quinto. Ok. Ele está passando antes do DRS. Isso tudo foi na curva 25. Olha isso. Olha a oportunidade ali. Passou com vontade. Strong. Passou o size. Conserta a bateria. Segura o carro. Passou antes da última curva. Bela volta a passagem. Bela volta a passagem. Então não pare. Agora segura. Calma. Ok. O size está ameaçando colocar do lado. Deixa os Red Bull embora. O size forçando? É louco o size. Vai ter toque o size. Beleza. Deve ser a bateria. Tranquilo. Veio o Alonso. Aperta Alonso. Aperta para defender. Vai. Você está indo bem nesse setor aí. Dois está muito bom para a gente. Agora você vem para atacar de novo o size. Dois. Red Bull já abriu 5 segundos. Outra corrida. Vou passar. Não. Pega o DRS. Pega o DRS. Boa. Pegou o DRS. Agora suporta. Aperta. Aperta com a velocidade alta. Alonso. Alonso está sozinho agora. Não dá para apertar o ritmo não. Vamos tentar o DRS. Vamos tentar. Vamos tentar. O botão está andando. Olha. O botão está gastando mais de médio que a gente. Com o macio do Alonso. Está equilibrado o carro do Alonso. Alonso pode chegar no size ainda. Olha. O ponto 9 ali. Ele pode usar o DRS. Aperta com 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 o DrS. Agora desaparece o AD. Cerca, marquee. Aperta com o�to зр Urular do infer Ricardo. Eu tenho um pouco de energia. Use energia. Segura tudo ai Alonso Um Stroll louco Vai Stroll, mete a maca Mete a maca agora Suporta, suporta Delicia mais pneu agora Alonso tem que esfriar esse pneu ai Ele abriu muito ali do opondo Hamilton 3.2 O Hamilton deixou o compo atrás Como que ta a porcentagem 169 Olha o Alonso, gerenciamento De pneu do Alonso O Alonso ta na estratégia do Filo da bola, olha o Alonso eu já posso Mudar a estratégia dele Pro duro viu Depois eu confirmo a parada dele ali Pro médio É verdade Gerenciamento de pneu muito bom Você não pode deixar cair Alonso Chega junto Chega junto Chega junto que o Stroll vai segurar agora Você pode usar energia Usa energia Você pode usar energia Você pode usar energia O primeiro setor mesmo Ok Eu tenho que quebrar o DRS dele agora O Stroll vai embora Tentar quebrar o DRS dele agora Ele já fica vendido pro Alonso ali Ó Sete, oito Nove Quebrou, quebrou, quebrou Segura a bateria Agora o Alonso vem Vem pra passar Vai Vai no fritando pneu mesmo que você tem pneu Alonso Vai pra cima do espanhol que ele é freguês Segura Stroll, segura Stroll, não se empolga não Vem pra passar Ok Vai Alonso, vai Alonso agora, agora Mergulhou Save fuel, save fuel Copy Recupera a posição, agora segura Stroll Vai dar vácuo Alonso, vai Tentar quebrar a bateria Save fuel Ok Segura, segura, segura Deu o DRS pro Alonso Deu o DRS pro Alonso Verstappen, opa Vem mudança na corrida Ele tá com uma estratégia diferente do Checo Pérez E ele foi pra cima Ih, rapaz, fogo no cabaré Vamo passar, hein Verstappen ainda tá na frente Já viu uma boa vantagem Tem que dar uma segurada no Stroll Sofrendo com a temperatura Os dois tão sofrendo agora Com pista livre Não é pra brigar com o colegas de equipe Alonso Vem com um colega de equipe Já deu ruim isso aí A gente tem que conservar a temperatura, 13, o Alonso está mais rápido, velho, vai embora então Alonso, vai para o ataque Alonso, enquanto ele conserva o Alonso pisa Troca do RS, para a posição, para sempre defender, sempre defender Não deixe ele bater, não deixe o cara da Ferrari não, isso, Alonso está no melhor ritmo Você tem energia Alonso? Sim Nossa, estão se atrapalhando demais já Espetacular Isso aí está chegando, 70, 62 de sangue, o gerenciamento de pneus do Alonso está espetacular, é que o cara fica de cara para o vento, mas que sofre mais no gerenciamento Mas o Alonso tem que ir embora mesmo Pisa aí Alonso, vai embora Vai embora O Stroll vai junto agora Você pode usar energia Seria um sonho quebrar esse DRS do Sainz, vamos ver Oito, nove, um segundo Um segundo, segura Segura Segura, 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 não passa não Pegou o DRS dele, vai pegar o DRS de novo essa brincadeira Alonso tem que apertar ali o ritmo Abre o DRS do Sainz Abre o DRS do Sainz E o Max ali na frente, Pérez abrindo, 3.8 Abre o I %H Puxa estróle, puxa estróle, puxa estróle Use tudo. Ok. Pode o suado. Doze voltas. Olha o Sainz metendo o louco. Não, Sainz. Que isso? Passou com vontade ali. Xiga não, nossa. Bonita passagem do Alonso. Ok, então continue indo. Você pode parar de levantar, Kost. Ok. Sem energia? Sim. É, nossa. Vai por fora mesmo. Vai! Escudou. E vai embora, Stroll. Olhe para os pneus fronteiros. Ok. É difícil segurar a bateria com o Sainz na cola ali. Focuse em trazer o pack de backup. Sim. Copy. Olha quem fica na frente está tendo problemas de temperatura. Ok. Você pode descer. Copy. 54, 57. O Stroll está gastando mais. Só vai de duro. Ninguém conseguindo armazenar o RS. O Sainz. O Sainz vai colocar o dedo de novo. O Sainz vai colocar os dois mesmo assim no duro. O Sainz vai colocar os dois mesmo assim no duro. Vai Alonso. Joga duro. Joga duro. Fui um pouco atrás. Ele pegou essa bateria Alonso. Ok. Ficou feliz com o Lifting Coast. Ok. Desculpa. Sim, me acompanha. Lifting Coast. Sim. O Sainz. Cai pra treze. Agora vai. Ó, os dois. Caramba, os seis passou, os dois. Qual é? Ok. O Sainz. O Stroll tá com um pneu muito ruim Tem uns dois pra cima dele agora Aí um Nossa, tá bem nos pneus Batalha com o Sainz, hein Dois contra um ali Já tá sinistro Não tem jeito Vamos ter que ir Cabe isso aí Grande levantamento agora Copy Grande levantamento agora Grande levantamento agora Isso Voltando agora Pegou Você tem energia? Agora aperta, aperta Stroll Liga nos pneus Não tem salvação necessário Como é que tá? 15 Faltam 35 voltas Eu vou botar pneu duro nos dois 64 voltas ali Varia na base de 35% 70% 30 voltas 20 no médio Eu vou botar o pneu duro Sainz Vai parar? Não, não vai parar não Chegando a Mercedes lá, hein Ó a Mercedes do Hamilton começando a render Ó Mercedes do Hamilton vai chegar Tá com 66% Costila 45 É uma loucura pro branco agora? Acho que é o ideal, viu Não tá dando até a 20 não O Alonso até fica Pra médio 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 O Stroll não vai aguentar não Se for lá o pneu do Stroll E pro Box Vamos pôr o pneu duro pro Stroll Pra ver o que que dá O Stroll O Stroll também já não tá bem, ó O Hamilton tá chegando Vamos deixar o Hamilton chegar O Hamilton tá brigando com o Russell ali Aí depois o Sainz se vira com eles Tá tudo sob controle Tô fazendo isso de propósito Como diz o Carlos Sainz Ele vai ter que distribuir agora Você tem energia Ó, chegaram as Mercedes O Stroll não tá suportando mais a pressão O Sainz passou Acabamos de entrar na janela de Box Ah, os dois foram ultrapassados Vamos pro Box Vai pro Box de Stroll E o Alonso mete o agressivo agora Mete o agressivo E o Stroll vai pros Box Vai pra 17 Põe pneu duro Pneu duro pro Stroll Vou gastar bateria Como Chico fizer aí Pneu e Stroll E vai embora O Sainz tá abrindo Como é que pode o Sainz Que esse desgaste de pneu ali De 46 tá andando isso? O balanço consegue suportar mais tempo essa pressão aí O balanço consegue suportar mais tempo essa pressão aí O balanço consegue suportar mais tempo essa pressão aí A gente abriu muito, não era o plano, não era deixar a gente com a Mercedes, era deixar a Ferrari ali com a Mercedes. Ele faz o boxe e o Alonso com o zero agora, né? Deve jeito, não passou. Deve jeito, não passou. Deve ter as posições e para a primeira. Estrou para o boxe. Olha as Mercedes chegando. Vai embora a Ferrari. Vai embora a Ferrari. Vai parar, Estrou, não se empolga não. Boxe. Coffee. Comentamos não, no finalzinho o stint pneu da IA é muito melhor que o nosso. Nós também somos IA, né? Pô, meu irmão. Tem muito tempo, velho. Pô, a equipe está preguiçosa, velho. Problema nos boxes. Lance Stroll vem para os boxes. Perdeu muito tempo, velho. Hum, mas parece que estava apertado demais. Que brincadeira, viu? Agora o menino Alonso fica vendido ali, ó. Outro parceiro, temos mais energia. Ok. Toma, estou fazendo. Tem que se concentrar na energia agora. Pensa, você está com pista livre, ó. Tá! Então use a energia. Vamos de duro também. Vai ser um ritmo... Opa! Vai ser um ritmo pior, mas... Talvez é ideal. Vamos ver se o Alonso consegue segurar e pro Stroll voltar bem na frente agora. Nosso suporto ali. Slow down. Copy. Que ele gerisseu bem o pneu. Copy. Ele passa, ó. Ele tá 2.6 do... Do Sainz. Ficou de frente, mas que esquenta o pneu. Você tá no vácuo, parece que gasta muito menos. É o contrário. Melhorar isso aí no jogo. Vácuo. O que tá o Stroll? Ah, o Stroll vai ter que passar aqui. Vai perder muito tempo. Esta é a volta ideal para parar nesta corrida. Pois é, vai fácil. Em uma corrida completa, os pneus de um carro precisam ser trocados ao menos uma vez. Tudo bem. Olha, o Alonso tá com 43. Quase igualei o Sainz agora no gerenciamento. O Stroll tá tendo muito tempo aqui, cara. Passa todo mundo Stroll, vai. Passa todo mundo Stroll, vai. Vai embora, vai embora. Os caras vão pro box. O Mercedes foi 1, mano. Hamilton, não. Está livre. O Mercedes não parou. Ele passou só os Mercedes. Vamos parar na próxima. Vai nessa. Vamos nessa. O cara do Stroll tá passando um perrengue muito grande aqui, ó. Tá na posição muito ruim o Stroll. Nem com o RS ele tá passando. Quem colocou pneu duro? Ninguém. Só a gente. Tem uma bateria. Os caras vão tirar o alonso. Lá vai ter que tirar o alonso. Vamos lá. Vamos pegar o alonso médio. Vamos lá. Lá vai ter que tirar o alonso. Lá vai ter que tirar o alonso. Então, só para o alonso de um pouco. Ok. Caramba, o Stroll passou uma e tem que passar a outra. Eu preciso mais! Continua a puxar. O Alonso está ligado com o Carlos Sainz. Agora você conserva aí, filho. Vamos ver se ele voltou na frente, Stroll. Estou atrás, pegou muito tráfego. A Alonso não, a Alonso está saindo ainda. Bora, Stroll, bora, Stroll. Bora, Stroll, bora. Isso, garoto. Vamos focar no chargamento do pack. Sim. Ela não deixou passar o fone. É, mas a Mercedes vai pegar esse tráfego todinho? Não vai passar, vamos lá. Continua a puxar. Não é a temperatura, né? Tem que segurar ali. A Alonso ainda está no Alonso. 36, 38. Dá mais uma volta, hein? Dá mais uma volta. 52% Vespa. 20 voltas, 52 Vespa. Nossa, não vai dar não. Vai ter que ser pneu duro, velho. Vai ter que ser pneu duro. Vamos ver como é que foi o Russell. Nossa Stroll. Lúcio foi pneu. Só ver aqui na transmissão. O Lúcio meteu um médio, hein? Lúcio meteu um médio. O Stroll ainda no desespero. Eu vou meter duro. Olha o Pérez. Eu estou de médio também. Vamos colocar pneu duro. A gente vai ter melhor pneu que esses caras aí. Esses caras estão loucos. Eles vão para duas paradas. A Alonso está chegando no... No Sainz ainda. A Alonso está voando com esse pneu macia agora. 35. Não se preocupe. Você manda passar o Stroll. Está louco. Eu preciso de energia mais. Continua. Usar energia se precisar. Olha o Russell inventando. Força, força, força. Nossa, velho. Pior que o Russell vai ganhar posição e a gente vai gastar tudo e não vai dar nada. Ganhou. Descobre. Ok. Descobre. 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 Não vai dar não. Descobre. 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 Nessa energia mais para agora, Alonso. Conex. Descobre. Copio. O Stroll esgelou tudo ali, e o Russo ficou atrás ainda, o Kitsunoda saiu, eu voltei na frente, o Sainz voltou muito na frente do Stroll, o tráfego faz muita diferença cara, olha isso velho, ficar disputando posição perde muito tempo nesse jogo, esse Norrisinho também perturbado com 38% de macio velho, aqui está o Alonso, ele vem em terceiro com 31%, pitstop dele, o Sainz está 28, 25, olha o Alonso pode voltar na frente, Onde é que está o Sainz? Sozinho, olha o leque oitavo, vamos para o box agora, vamos para o box agora, vamos para o box agora, está tudo, Norris passou o Stroll, passa para o box, Copo E a energia está disponível Ok Cruze, cruze, cruze Four de vocês, você pode fazer isso, vamos Vamos Foco a ligar os motos de cego, um Um Sim Lárcio, nós temos de focar nos quaisquer na energia Vamos lá OK Vai se torcer para ter ritmo no final E o Russell ficou lá fora de novo, cara Esses caras estão numa briga ali Brincadeira, não O Garlin tá logo ali na frente, né O Garlin não dá pra fazer túnel pra eles, não O Lec vai fazer com Passagem aqui no Magnussen Coração do Lec Ó, o Max Coa com o médio, já vai a 46 Vai levar o limite Pra colocar um duro, talvez, aí o Max O outro Maci, o Max Sai da corrida É mais 5 voltas, o Max pega o Maci e pega o Pérez Pega o Pérez Pega o Pérez no final O Sainz Vem a 6.8 do Alonso Que tá com pneu muito frio Facilei com o Alonso aqui, ó A Alonso tá seguro por enquanto A parada mudou muito o ritmo da corrida Essa briga com o Russell é interessante Quanto tempo vai suportar ali o Russell Nossa, tá dando trabalho também Olha o que o Norris vai fazer na defensiva Vai, Stroll Ui, rapaz Quase pegou Esse Norris é malucão, velho Ah, vai que você tá com pneu pra apertar agora Olha só O Alonso tá com pneu frio demais, Ed Pneu duro, tá Não esquenta, mano 6.9 do Sainz Agora vai esquentar o pneu E o João colocou isso de um jeito Você precisa olhar para os pneus Sim 2, 13 12, 13 Vai gerenciando E o Russell vai acompanhando Vai passar ele agora Você precisa se concentrar em pegar o pneu Sim, ok Vai bater com o Russell Vai bater com o Russell Não Ok, vamos continuar pressionando Estarilando Estarilando 3.5 Estância muito grande do Alonso pro Sainz Do tudo que você pode, mano 6 segundos Brigamos com a Ferrari, o que a gente deu Ok Desplazou a costa E o Russell é na dele Vamos adiantar um pouquinho a corrida aqui Que o Stroll Tá pes... Agora o Stroll pôr Aí é brincadeira Pô, o Stroll voltou atrás do... Caramba Stroll O que tá acontecendo com o Stroll, velho? Não dando nada com o Spineu Duro Não dando nada com o Spineu Duro Temperatura... Back off Esses caras vão suportar, velho 6.8, só isso Continua abrindo Sei que a diferença do Duro pro Macé é grande, mas... Do médio não tava tão grande assim Vem Bora, amigo Pegar os carros da Haas aí, Stroll Use energia Vincou na corrida Esses caras não vão parar mais não Faltam 21 voltas Vão levar até o final Olha o Stroll, um 33 Os caras andando na 31, 33 Só precisamos de bater Entendido E aí, o Stroll, velho, parece que está com algum problema sério, não é possível, conseguindo acompanhar os carros da Haas, olha lá o pneu duro dele, o rendimento, o gráfico mudou muito, e a nossa é diferente, ele não está conseguindo temperatura, pisa Stroll, Pisa, caiu muito, olha, ele está com algum problema, uma lentidão ali, subindo muito tempo dele, Agora vai crescer um pouquinho, Stroll, Você está em quarto, nove segundos no Sainz, Oito, nove, está no nove segundos, o Stroll não está conseguindo chegar nos caras da Haas, não dá temperatura o carro, Apenas continue cruzando, Stroll. Agora vai chegar. Agora vai chegar. Vou passar. Oito, oito, oito. 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 現在iamento. O Alonso está começando a diminuir, mas muito pouco Estão perdendo para o Magnussen Muito pouco Puxa agora Um grande levantamento Usa energia se precisar Copy Então estou feliz de deixar esses caras secar um pouco Copy Ok, você pode acelerar agora Copy Puxa a bateria, não sei o que eu sabia Ok Agora Caramba meu O Lúcio foi para a nono também É que o Garlias vai parar, né? Não, mano Precisamos focar na energia agora Os caras não vão parar não, velho Só com 68 Alonso 78% ainda da Verstappen Vamos ver se o Verstappen chega no Pérez 11 segundos, está distante Está distante Verstappen Sem a gente consegue chegar no final Ainda aproveita a temperatura Agora vai baixar Agora vai baixar 20 19 18 15 Sobe, aperta um pouquinho de novo Estão feliz de puxar Ok Você pode parar de puxar Você pode parar de puxar a costa 30 E vai baixar Se você precisar Não tira Entenda se você precisar Entenda se eu Entenda se nós Entenda se alles Acabou! E o Stroll não consegue chegar nem no gaslin, velho. Chegou. 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 Vamos pontuar, né, Stroll? Caramba, Stroll, agora lá na frente, velho. Então, nós precisamos pôr agora. Copy. Use energia se você precisa, use energia. Sim. Então, faça fácil nas correntes rápidas. Ok. A energia está disponível. Ok. Focante. E um pouco de chargamento. Ok. 5.7, tirou do Hamilton pelo menos o Alonso. Ok. Stroll, tem que ir para cima, Stroll. Não dá mais não. Está do jeito que dá. Está na raça. Passou. Segura. 6.1 ainda. 6.1 ainda. 6 voltas. Nossa, não consegue chegar. Derenciamento de pneu está ok. Comitivo é ok. RS está no neutro agora. Não consegue chegar. Está bugado o Lúcio ali. Caramba, vai levar posição ainda de novo. Mate, mate, marcha, Stroll. Estou pegando. Estou pegando. Caramba, o Lúcio está ali na frente, cara. Oi, Stroll. Não passou. Não dá para passar para passar no DRS mesmo. Caramba, ganhou um pontinho. Que sacrifício. Viu se eu ganhei a posição do Gasly aqui, olha. Está na uma briga também. 5.9 Alonso. Ele não pode correr contra esse cara. Ele continua atrapalhando. Estou atrapalhando agora. 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 Não conseguiu passar nenhuma vez. Estou atrapalhando agora. Estou atrapalhando agora. Estou atrapalhando agora. É bom. Não pega RS. E nem passa. Pneu duro é uma porcaria. Vendo e aprendendo. Estratégia da Pirelli não era boa. Maci e duro. A galera foi com maci e médio. Está levando até o final muito bem. Como é que o Sainz está segurando? 5 voltas ali. 51%. Estou atrapalhando agora. E o cara está me segurando de pneu macio aqui. Vamos lá só. Tira, mas não chega. Slow down. Okay. Sainz, gereicia muito bem. 5.4. 5.4. Um leque, man. Olha um leque. Corrida do leque... Chegando no Hamilton Vou pegar o P5 O máximo que eu vou conseguir fazer aqui quando eu tô vendo é passar o Magnus Já tá abrindo ali, ó Mexeu, o pneu esquenta demais Cinco mais laps Copy Aí Alonso, pegou bastante bateria agora Slow down Ok, copy Um pouco mais de levantamento se você puder, por favor Copy Destrói Magnus Magnus e Gasly trocando posição ali na frente, pode ser bom pra gente no final Ainda tá bateria, ó, não volta, mano Magnus e Gasly brigando ali na frente O Alonso não chega mais O Alonso é só levar realmente que... Chega mais Quatro voltas, seis segundos Sente que cair muito o ritmo O Stroll doa passar, vambora Stroll, passa aí vai Vamos atacar o Magnuson também Sim Passou Tô dando DRS pra ele também, tá dando mole Passou Tô dando DRS pra ele também, tá dando mole Você pode usar sua energia Sim, copy Três mais laps Três mais laps O cara está enchendo o saco ainda Vamos pegar ele Sai, meu irmão Magnus, sim Xarope Se o Stroll não chega ali na frente, vai Stroll Aperta Segura Aperta Segura a bateria Chegou Acabou os pneus dos caras Demorou pra acabar, mas acabou Combustível equilibrado Combustível equilibrado Pneu ok Vamos chegar rápida, sete décimos Alonso Tatiana, não adianta nada Ok, ok 6.9, Carlos Sainz é pod E agora a gente pode atacar no final, né Aperta só um pouco Olha como chegou Acabou o pneu do Da Alpine Vambora Faça mais um Ele está em energia agora? Sim Eu negocia muito pelo menos pra ganhar um novo lugar Vamos, Stroll Agora o Russell não dá pra pegar não, né Será? Pneu do Russell 38 a 48 É, acabou o pneu do Russell A gente vai ter bateria Só precisa deixar o pneu no jeito ali E atacar no reto no último final Ainda tem mais uma volta Alonso, 58 a 40 7.8, não chega mais não Acho que tem que gastar aí Alonso Então nós pensamos que você pode usar os pneus um pouco mais lentamente Só pra ter que diminuir a diferença Ok, copio Chegamos no Russell Pelo menos ali Última volta Dá pra passar na última ainda, Stroll Pegar a P8 pelo menos Alonso com folga no acerto do carro Coloca no bolso Toma segurada no combustível Um grande volta agora Vamos poupar agora aqui Estão indo na última ainda? Precisamos de gastar aqui Copio Como é que Alonso? Um volta mais Uma vez Um volta mais Alonso 7.6 está garantido Só terminar, não deixa acabar a combustível Então nós precisamos mais de lift and coast, Nico Mais de lift and coast Ok Última volta Tem um pouquinho de bateria Economiza esse combustível ali no 0.1 Usa no RS que vai passar no finalzinho Aí o P8 vem Coloca dois carros na frente das duas Mercedes Ficam atrás do Serrari e Red Bull praticamente Tomou o combustível, Strong, segura Cima o limite Alonso segura também Alonso p4 Pérez vence Estapa em segundo Sainz ainda vai no curvão Alonso p4 Pérez cruzou a linha em primeiro E agora Vai pra cima dele, garoto RS, bateria, tudo que tiver agora Lance Stroll Um pouco tempo pra atacar Vamos lá, Lance Stroll Prove pelo menos o oitavo lugar de honra Acabou o pneu do Russell Vem pra dar orgulho pro papai Olha o Russell defendendo Mergulhou É um demônio esse Clancy Stroll Será que ele vem pra cima ainda? Não, tem bateria, mano Dá pra segurar Sai pra lá A última travassagem da transição Estamos aqui na curva 24 Olha a abertura ali No gás Por fuera Show de bola Segura agora Vai terminar no limite de combustível Acabou o P8 Recuperou o prejuízo da outra corrida Tá bom Mas olha Sofreu, hein Sofreu, Cadocente, com esse pneu branco Demorou a rendir A gente saiu da briga contra o Sainz E saiu da briga ali Com o quinto lugar Valeu, valeu O papai ficou feliz com você, meu Senta no colo, meu pai Sofrido, mano Mas isso vai melhorar a confiança do time Contou com os dois Não dá pra pensar em volta rápida ainda Mas olha quanto que a gente sobrou de pneu Era pra ter colocado realmente pneu médio Uma atuação realmente sólida do Sérgio Pérez Uma estratégia inspirada da equipe E que vitória merecida foi essa E a equipe toda se abraça A verdade A gente sabe que o Pérez, hein Abafando aqui no campeonato E o Max E sobe ao pódio Sérgio Pérez Que está muito bem acompanhado lá em cima E esta é a segunda vitória da temporada Com certeza vai jogar a confiança lá em cima E finalmente os pilotos podem relaxar Depois do fim de semana Agitado no grande prêmio da Arábia Saudita Encerramos mais uma jornada aqui Depois vamos para o primeiro circuito diurno na Austrália Se você curtiu, deixa o like aí Muito importante Nossa, está parecendo o Zeca Camargo, Carlos Sainz O pessoal ficou feliz E com a outra a história foi diferente Mas teve seus lados positivos Na Austrália Está devendo Valeu Obrigado você que acompanhou Curtiu-se, divertiu-se com a gente Aqui na transmissão Esses vídeos sendo disponibilizados Em formato de estreia aqui no canal Se vocês quiserem mais vídeos ainda De fim, menos dinheiro Deixa sua mensagem aí Vou investir aqui um pouquinho mais de tempo Para experimentar esse modo Que é bem divertido Quarto lugar ali O Alonso é de oitavo para quarto E o Stroll foi de terceiro para oitavo Que mostra que esse jogo é interessante Essa parte De oscilação de posições De estratégia De desempenho Enquanto você perde tempo ali em disputa Não pode ficar realmente sem o vácuo Se você fica de cara Aproveita com os caras atrás Porque não esquenta Outros caras não É muito interessante Mas bom Obrigado para todo mundo que acompanhou E a gente volta em breve Até a próxima Boa noite a todos Amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala O Zaca no canal Dicas F1 Abrindo mais uma transmissão ao vivo Aqui no clube Muito boa noite amantes do Automobilismo Virtual Vamos chegando mais uma vez ao vivo Pelo clube Dicas F1 E a partir de agora Você vem junto comigo Cesar Tchugão Para mais uma super transmissão Aqui no clube Boa noite a todos Amantes do Automobilismo Virtual Aqui quem fala é Ericsson Borde Em mais uma super transmissão Aqui no clube